E a ópera O Barbeiro de Sevilha, do italiano Giovanni Paiziello, chega pela primeira vez ao Brasil. A estreia do espetáculo foi no Teatro São Pedro, no bairro da Barra Funda, em São Paulo. A montagem divertida conta com alguns brasileiros, entre eles o tenor Luciano Botelho, que faz o personagem Conde Alma Viva. E quem a gente recebe hoje no Jornal da Cultura. Boa noite, Luciano. Boa noite. Obrigada pela sua presença. Eu queria que você contasse um pouquinho da história desta ópera, que estreou na Rússia em 1782. Nessa semana, seria no dia 26 de setembro de 1782. 26 de setembro, em São Pedro. Então, exatamente, quase 230 anos, essa semana está fazendo, que foi estreada pela primeira vez. E depois foi um grande sucesso, porque logo depois da estreia foi para as principais casas de ópera da Europa. Viena, Milão, Paris. Conta um pouco dessa história que se passa na ópera. Ele era muito, o Paziello era muito famoso naquele momento. Ele pega a história do Beaumarchais, da peça teatral, né? E daí, a partir dessa peça, ele faz, conta essa história, que é uma história do Conde, que sou eu que faço, que está apaixonado por uma menina, que se chama Rosina. E há seis meses ele tenta encontrá-la, mas não consegue, né? Está muito difícil. É aí que ele encontra o barbeiro, porque o barbeiro não faz tudo. Ele, o barbeiro é muito interessante, a figura do barbeiro, porque ele não corta só o cabelo, mas ele é médico, ele é cirurgião, ele, no caso aqui, ele é cupido, ele é poeta. E aí ele vai ser aquela mão auxiliadora que vai ajudar. Quem a gente está vendo nesse momento, lá nessas imagens? Sou eu e o Manuel Álvares, justamente o barbeiro, e lá... E lá em cima, na sacada... É a Rosina, e agora está chegando o tutor, né? Que, na verdade, ele é o que quer casar, né? Um senhor mais velho, que cuida dela, né? Luciano, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a relação desta ópera com a de Rossini, que leva o mesmo nome, que foi feita depois, mais de 30 anos depois. O Rossini pega a mesma peça teatral, de Beaumarchais, e o libreto é muito parecido. Na verdade, o Rossini, quando fez, assim, todo mundo detestou na primeira resta, porque eles achavam que o Paziello era, na verdade, ele era, assim, fantástica a ópera dele e que não deveria ser utilizada o mesmo tipo de ópera, o mesmo tipo de libreto. Me diga uma coisa, qual a importância desta ópera chegar ao Brasil e a preços populares? Acho que ele preenche uma lacuna, né? Que há 230 anos que a gente não vê uma coisa dessa. É engraçado que essa ópera era extremamente popular na sua época. E você acha que, assim, como é que vai ser a relação do público brasileiro com essa ópera? A ópera é muito fácil de gestão, é muito próxima do público, é feita para isso. A música é simples e próxima do público e a montagem também é muito simples e próxima. É o tipo de ópera para as pessoas se divertirem e fácil de entender para a família toda, que é muito legal. Que legal. E você que mora em Londres e está vindo para o Brasil deve estar muito emocionado de participar desse espetáculo, né? Muito, muito prazer. Muito obrigada por sua participação no Jornal da Cultura e São de Sábado. Boa noite, Luciano.